Certo ou errado Não posso nada Você já sabe tudo, tem sempre meio e fim E vive a mim dizer o que é bom ao caminho Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender Mas todos os meus problemas você tem que resolver Só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado Certo ou errado Quem não sai da chuva não aprende a se molhar Não tá com nada Não tá com nada Eu sei que eu tô de amor Você não quer que eu jogue pra perder Deixar a vida me ensina Eu vou provar pra saber escolher Certo ou errado Certo ou errado Quem não cai da escada não aprende a levantar Não tá com nada Não tá com nada Você já sabe tudo, tem sempre meio e fim E vive a mim dizer o que é bom ou mal pra mim Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender Mas todos os meus problemas você tem que resolver Só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado Certo ou errado Quem não sai da chuva não aprende a se molhar Não tá com nada Não tá com nada Eu sei que é prova de amor Você não quer que eu jogue pra perder Deixar a vida me ensinar Eu vou provar pra saber escolher Certo ou errado Certo ou errado Quem não pula o muro não aprende a se arriscar Não tá com nada 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 Obrigado